Olá, para você que assiste a Rede Vida. Muita atenção na política depois da delação premiada de Joesley Batista, onde ele fala de uma suposta compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha com o conhecimento do presidente Michel Temer. Mas pelo que a gente percebe, pelo menos aqui no Palácio do Planalto, a ideia é resistir às pressões para que o presidente renuncie ao mandato. Temer foi muito claro, ele disse com todas as letras, mas não renunciarei. Também disse que não é possível jogar no lixo da história todo um trabalho árduo de um ano pelo Brasil. Ele disse ainda que seu governo vive o melhor e o pior momento. Viveu essa semana o seu melhor momento com a queda da inflação e também a retomada do crescimento econômico e também o pior momento agora com essa crise, com a delação provocada a partir da delação de Joesley Batista. Mas o governo, pelo que a gente percebe, vai viver agora a cada dia a sua aflição. A gente sabe que Michel Temer não quer deixar o governo, mas haverá uma investigação sobre ele, que ele considera uma oportunidade para ele dar todas as explicações e provar que ele não tem nenhuma culpa no cartório. Mas a gente sabe que investigação, todo mundo sabe como começa, mas não se sabe como termina. Por isso, o governo ainda, pelo que a gente percebe, a ideia deles aqui é administrar essa crise. Ela vive o seu pior momento? Sim, a crise está aguda. Não é possível saber se ele vai conseguir se segurar no mandato. Mas a ideia dos ministros, pelo menos da maioria dos ministros, e também do grupo de assessores mais próximos aqui do presidente, é tentar resistir. Nós vamos acompanhar todo esse jogo e contar aqui para você na Rede Vida de Televisão. José Maria Trindade vem com as novidades lá do Congresso Nacional. José Maria, é com você. É isso, e como sempre, tudo acaba explodindo aqui no Congresso Nacional, né? Muito boa noite, obrigado e boa noite a você que está aqui na Rede Vida. Olha, hoje foi um dia de decisões por aqui. Os partidos políticos chamaram seus deputados e decidiram discutir as relações com o presidente Michel Temer. Olha, houve um desmoronamento da base governista aqui no Congresso Nacional. O principal mesmo foi o PSDB. Decidiu afastar o senador afastado, Aécio Neves, da presidência nacional do partido e decidiu também que os ministros que estão aqui na esplanada dos ministérios por indicação partidária devem sair. Isso é uma dificuldade muito grande para o presidente Michel Temer. E ainda o PPS indicou que os seus ministros devem pedir demissão. O DEM é que ainda está discutindo. O partido está dividido entre suportar, pelo menos por um tempo, o presidente Michel Temer ou abandonar de vez o barco. Todos os partidos discutiram e um novo bloco entre os governistas foi formado pedindo a renúncia do presidente Michel Temer, que acabou não vindo. Olha, todo mundo diz aqui que o fico do presidente Michel Temer significa, na verdade, um desafio à própria base governista e também um desafio à lógica. A partir de agora, o presidente Michel Temer ficará cada vez mais isolado. Terá uma defesa jurídica, isso sim. Agora, a defesa política não acaba. Primeira consequência. Serão paralisadas aqui no Congresso Nacional as reformas constitucionais. Obstrução total e nada de reforma da Previdência e, muito menos, a reforma trabalhista. Agora, o senador Aécio Neves perdeu muito. Além da presidência do PSDB, dificilmente ele voltará, está também sendo ameaçado de cassação. O PSOL e o Rede pediram a abertura do processo de cassação de Aécio Neves com o argumento de que tudo é muito parecido com o caso do ex-senador Delcídio do Amaral, que foi cassado, depois de preso. De Brasília, José Maria Trindade para o Jornal da Vida.